Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de resenha, eu vim falar pra vocês de uma duplinha que chegou aqui na minha coleção. Mostrei no vídeo de comprinhas, tá gente? É um produto que eu gostei bastante. Que é, gente, o esfoliante e o hidratante da Labotrate de Pitaia. Esses lindinhos aqui. Já conheci a marca através de um outro produtinho que eu tinha comprado também, tá? Que foi o de melancia. E eu fiquei muito, muito curiosa no de Pitaia. Na época eu tinha sentido na loja o cheirinho do hidratante, eu tinha gostado bastante. Mas eu resolvi comprar um primeiro pra testar, ver como que ele ia se comportar na minha pele. Pra depois ir lá buscar os outros, né? A gente tem vários cheirinhos diferentes, tá? Já quero conhecer todos, mas é muito, muito, muito cheirinhos, tá? Se eu não me engano são 7 ou 8 cheirinhos diferentes. Então assim, gente, vou conhecendo aos poucos, né? Gente, esse aqui é o hidratante. Ele contém 150 gramas. É o hidratante, gente, eu falei que é o hidratante da minha vida, tá? Esses hidratantes da Labotrate. Eu estou apaixonada... Hidratante não, esfoliante, né, gente? Estou apaixonada nos esfoliantes da Labotrate, tá, gente? São esfoliantes, gente, ultra, mega hidratantes, tá? Eles deixam a pele muito hidratada. Eles esfoliam, deixam a pele muito, muito bonita. Esse aqui, gente, ele é pitaia, mais ácido e alurônico. Auxilia no preenchimento. Rico em vitamina C. Protege contra radicais livres. Aqui fala que ele contém argila branca e hidratação profunda. Gente, é um produto que a gente sente muito, muito mesmo, tá? Quando você toma um banho e depois vem com esse esfoliante, a gente sente a pele super, super hidratada. Ela cria um filme protetor na pele, tá, gente? Eu já tinha me apaixonado pelo melancia. E esse aqui, gente, eu me apaixonei mais ainda, tá? Esse ácido e alurônico, ele deixa a pele muito bonita, muito hidratada, tá? Muito macia. Gente, de todos os esfoliantes que eu tenho aqui em casa, acho que esses esfoliantes da Labotrate estão sendo, assim, os meus preferidos, tá, gente? Já quero conhecer todos. Aqui fala, gente, assim, o esfoliante pitaia e alurônico contém ácido hialurônico e bioativos de pitaia. Juntos formam um poderoso aliado na reparação da pele. Auxiliam num combate de envelhecimento precoce. Ajudam a manter a suscitação, preenchimento e hidratação, evitando a flacidez, linhas de sinais de expressão na pele. Purificam e protegem contra radicais livres, uso facial e corporal. Foi o que eu mais gostei, gente, porque, assim, esses esfoliantes, além deles poderem utilizar no corpo, a gente consegue utilizar no rosto também, tá, gente? Não faz mal, porque ele é feito para o rosto e corpo. Então, assim, é dois produtos em um só, né? A gente não precisa ali comprar dois produtos. Apenas um faz o efeito aí de dois produtos, né, gente? Gostei muito. Ele é bem grossinho, ó. Tá vendo? Ele é bem grossinho. Ele tem umas bolinhas, tá, gente? Como se fosse a semente da pitaya. Gostei muito. É muito fácil de carregar também, não é tão grande assim. É um produto, gente, maravilhoso. Por R$16,00 compensa muito, tá bom? E esse aqui, gente, é o hidratante. Maravilhoso também, tá? Aqui o hidratante também, ele é para rosto e corpo. Gente, eu esqueci de falar do cheirinho. Tanto o hidratante quanto o esfoliante, eles têm um cheirinho muito gostoso de pitaya. Mas eles têm um fundinho, gente, levemente assabonetado, tá? Tem aquele cheirinho bem confortável, cheirinho de banho tomado mesmo, tá? Diferente do de melancia, que ele é super mega doce. Esse aqui, ele tem um adocicado, tem um cheiro de frutas, mas ele tem um toquinho assabonetado também. Tá bom, pessoal? E aqui fala assim, que ele tem hidratação prebiótica, tratamento da elasticidade e firmeza da pele. Passou, secou, hidratou, hidratou. Aqui a marca fala que é muito rápido, né? O hidratante, ele contém 190ml, tá, gente? Não é um hidratante, assim, muito grande. Mas é fácil de carregar na bolsa, tá, gente? E ele é super baratinho também. Eu acho que super compensa pelo valor que a gente paga, R$22,00. Mas é muito baratinho. E aqui fala assim, o hidratante Nutri hidrata profundamente e reestabelece o equilíbrio natural da pele. Devido a sua exclusiva fórmula, contendo prebióticos, colágeno e elastina. Trata a pele durante o dia todo. Alta absorção, não pegajoso, fácil de espalhar, toque aveludado e fragrância marcante, tá, gente? Eu concordo plenamente, tem um toque muito aveludado. Ele deixa a pele muito cheirosa, tá, gente? Não fica pegajoso. No começo, a primeira vez que eu utilizei os hidratantes da Labotate, eu até imaginei que eles iriam ficar pegajosos, porque ele tem uma textura bem grossinha. Mas ele, depois que seca na pele, ele não fica pegajoso, tá, gente? Inclusive, eu vou até mostrar pra vocês como que ele fica. É um hidratante, gente, ó. Ele é grosso, mas quando você passa, você percebe que ele não é tão grosso assim, ó. Tá vendo? Ele não é um hidratante muito difícil de espalhar. O único defeito, gente, é que ele dá uma ensabuada, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Mas ele dá uma ensabuada. Então, assim, eu acho que é um defeito, assim, que muita gente talvez não goste, né? Mas depois que espalha, gente, ó, ele fica bem macia a pele, tá vendo? Não fica pegajoso. E fica uma pele bem bonita, tá vendo? Bem brilhosa, bem, assim, com aspecto de pele hidratada. É um cheirinho bem gostoso, tá, gente? Mas não é um cheirinho tão potente assim, tá? No caso do hidratante de melancia, eu sinto que ele hidrata muito, assim, hidrata muito e perfuma muito, tá? Eu lembro que eu passava ele e eu ia trabalhar quando eu voltava e ainda sentia o cheirinho do hidratante de melancia. No caso desse aqui, do Tip Itaia, ele não tem uma fragrância tão intensa assim, tá, gente? Ele fica ali o cheirinho por volta de umas 4 a 5 horas, tá? Não fica tanto tempo assim. Mas a hidratação a gente consegue sentir, tá? Inclusive, quando você vai tomar um banho, você sente ali que a pele ainda tá com aquela camada, aquele filme protetor, sabe? A gente consegue sentir a pele super, super hidratada. Quando utilizados os dois juntos, então, gente, a hidratação não acerta, tá? Porque o esfoliante deixa a pele maravilhosa, tá? Só o esfoliante a pele já fica super hidratada. Com o hidratante, então, a pele fica assim, gente, sabe? Super jovem, brilhosa, bem bonita, tá? E tem a perfumação também, que é muito gostosa, tá bom, gente? Tem o sabonete líquido também, mas eu não comprei o sabonete líquido, tá? No dia que eu fui lá, eu até pensei em comprar dessa vez o sabonete líquido, porque da outra vez que eu fui comprar os produtinhos da Labotlash, eu fiquei bem tentada a pegar o sabonete líquido, mas não tinha o Tip Itaia. E eu queria muito conhecer o Tip Itaia, então eu não peguei, né? Eu vou deixar pro próximo aí, quem sabe, se tiver, né, eu comprei o hidratante, o sabonete líquido. E esse foi o vídeo, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário se vocês conhecem aí o ou esfoliante ou hidratante da Labotlash de Itaia, que eu vou adorar saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, compartilha com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!